O que você quiser de comida aí? Eu comi aquela porra daquele pão serve embora, que guarda no céu da boca. Pior que foi verdade. Não, eu ranquei com a unha, porque eu fiz a unha hoje, que eu falei, vai aparecer aí. Aí tem um monte de gente que vai ser essa porra. Eu cortei a unha hoje com queijo e presunto, que é a coisa mais gostosa disso aí, frio, que é mais gostoso ainda. E você não bebeu nada. Não, eu não bebo, a verdade é que eu não bebo bebida alcoólica vai fazer 21 anos do dia 3 de dezembro de que a Luísa nasceu. Promessa? Não, eu não acredito em promessa, para falar a verdade. Porque quem faz promessa é cuzão, cara. Porque sabe o que acontece? Você não pode fazer promessa. Promessa não, Deus não está nem aí com promessa. Deus tem tanta coisa mais importante para fazer que fazer promessa que eu não vou mais beber. Deus não me dá o dinheiro para ir lá comprar cerveja. É que eu, quando ela nasceu, eu não quis mais beber. Não, não foi nem isso. Ela nasceu, aí eu fui com o Moisésinho lá. Para quem não sabe o que é Moisés, né? Saiba aí depois. Eu não vou ficar explicando também o que é Moisés. Aí eu vi aquele bichinho, né? Bonitinho, loirinha, pra caramba, né, cara? Falei... Aí eu não bebi um dia, não bebi o domenco. Enquanto a mãe dela... Puta que pariu. A mãe dela não bebia, bebia com farinha. Aí, cara, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu parei uma semana, um mês, dois, seis, sete... Aí eu entendi que a bebida... Eu melhorei a minha vida sem a bebida. Mas eu não sou contra nenhuma. Eu faço coleção de pinga, de cerveja, de uísque. A gente também, pô. Eu aqui, vocês vejam... Só que eu não tenho mais vontade de beber a bebida cósmica. Mas antes você era um cachaceiro. Não, a verdade era puteiro. Putanheiro. Escândalo ou bamboa? Bamboa, muito melhor. Abraça, Edu. Edu, dois, dois, dois. O nível é outro. Apesar que o escândalo, quando eu fui, era muito... Você entra, é muita luz, todo mundo vê você. É verdade, né? É, aí você tem que pagar naquela roda lá, né? Aí você tem que... Não pode. E fica todo mundo lá. É, lá é o fulano lá. Não pode, não. Aí agora não bamboa. Você entra, aí vai lá, fica atrás da árvore lá, fuma um charuto. Sabe? Chama o preto velho, chama o Mano Brau pra vir junto. Aí a gente sabe, e aí vai embora. Resumiu. Eita, fuma um charuto e vai embora, cara. Nessa aí ficou o quê? Dois mil. Ah, eu nunca paguei pra puta, falar a verdade. Eu sempre paguei o táxi. Que era dois conto, dois conto e meio, dependendo da viagem. Tomás, você gostava? Porque eu nunca quis ser desagradável. Porque é uma coisa desagradável você... É desagradável você. Dois mil táxi mesmo. Não, porque fica mais... Você se sente muito mais confortável, sacou? Você pagou condomínio. Não é melhor? A ansiedade não precisa. Plante de saúde. Plante de saúde, porque tá caro hoje. Ô gente, vamos falar. Ó, vou falar de coisa boa. Hoje vai ser muita merda aqui. O Neto só está aqui. O Neto só está aqui. O Neto só está aqui.